Mano, não é possível, cara, que acabou o álcool. Ah, você tá de brincadeira. Rapaziada, acabou o álcool do Voyage, mano. Rapaziada, mano, finalizou tudo o álcool do Voyage. Não acredito nisso, mano. Não acredito nisso. Salve, rapaziada. Primeiro total. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando mais um vídeo pesado na área. E dessa vez, mano, finalizou o álcool do Voyage, cara. Eu não acredito que acabou o álcool do Voyage. Bem no dia que a gente vai sair pra gravar aquele carro vlog. Tamo aqui com o galãozinho, mano. A gente vai ter que ir buscar, né? Vai buscar um álcool aí pra gravar um carro vlog, pelo menos com o Voyage. Faz tempo que a gente não grava aí com o Voyage. Pra vocês que não acompanham sempre, mano. Olha como que tá o bichão, filho. Tá brabo demais. Cê é louco. Chama. Tem que dar uma lavada. Tá sujo pra caramba. Faz meses aí que a gente não dá aquele rolê, né? Então hoje a gente decidiu tirar ele da garagem, mano. Gravar aquele carro vlog. Mas primeiro a gente vai ter que buscar um combustível, cara. Que tá zerado. E, rapaziada, uma outra coisa é que ele não tá marcando combustível, né, mano? Esse daqui é o mal dos carros quadrados que dá pau ali na parte do painel. Então não tá marcando o combustível. Mas a gente tem uma estratégia aqui, né, velho? Que você que tem carro quadrado tem que saber disso, mano. Você sabe dessa estratégia. Tenho certeza. A gente primeiro vem aqui, né? Com a chavinha aqui de abrir a tampa do tanque, né? E começa a balançar o carro, mano. Pra ver se a gente escuta alguma coisa. Mano, tô escutando nada, velho. Tá vazio, vazio. Cê é louco. Então, né, como tá vazio o tanque, bora fechar aí. E a gente vai ir pro posto buscar. Então, né, bora lá no posto lá, que tá buscando álcool. Aí eu vou colocar dezão, mano, de álcool. Acho que vou colocar uns dezão, hein? Vou colocar dezão de álcool no Voyage. E vintão ali no polo. Que a gente tá sem dinheiro, rapaziada. Tá foda. E, rapaziada, na entrada do vídeo, eu peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal. Ative o sininho. Compartilhe o máximo. Tamo quase batendo 18 mil inscritos, rapaziada. Fortaleça essa caminhada, mano. Bora lá pro posto, né? Eu vou ter que ir de polo, porque o Voyage morreu aqui dentro, velho. Nossa senhora. Justo hoje, rapaziada. Mas é isso aí. Então, bora lá pro postão, filho. Daquele jeito. A gente vai de polão, rapaziada. Não tem jeito, né? Bora buscar um combustível aí pro Voyageão, filho. Daquele jeito. Cê é louco. Sei lá quanto que eu vou colocar, mano. Eu não sei se eu coloco 20 de álcool e 15 de álcool no polo e 15 ali. Não sei, hein, rapaziada. Tô pensando. Eu acho que eu vou colocar isso aí mesmo. 15 ali e 15 no polo. Daquele jeito, pai. Não dá a partida? A primeira partidona do dia? Já era, filho. Chama. O Polão tá na reserva também. Falar pra vocês, mano. Ó o Voyageão. Cê é louco. Mas vamos buscar, mano. Espero que vocês curtam o vlogzão. Aqui eu acho que cabe... Não sei quantos litros cabe aqui, mano. Não sei se é uns 10 litros que cabem aqui. Acho que é por aí, mano. Uns 8, 7 litros aí, por aí. A gente pagou o IPVA do polo, né? Agora a gente vai ter que trocar os pneus, suspensão. É só dinheiro que vai, mano. Sem volta, tá ligado? Mas é isso aí. Então bora pro posto. Colocar o cintão. Cara, bem no dia que a gente fala... Vamos gravar um carro vlog aí com o Voyage. Cara, ainda bem que acabou ali na garagem, né, velho? Imagina se você acabasse na rua. Nossa, ia passar mó sufoco, mano. Até deixar o carro parado. Vim buscar... Nossa, buscar combustível de a pé no posto. Nossa, muito trampo, muito trampo, rapaziada. Mas pelo menos acabou aqui. Então tá suave, mano. Então bora pro posto lá. Eu vou colocar... Deixa eu ver, mano. Quinzão? Vou colocar uns quinzão de... De álcool no polo e 15 no Voyage. Acho que é isso, mano. Pra gravar os carros vlog, tô sem dinheiro na verdade, mano. Mas o dinheiro que a gente tem, a gente vai colocar um combustível aí pra gravar pra vocês, mano. Rapaziada, mano. Eu não gosto muito de ir naqueles postos Que o cara não tá com a maquininha no piso ali do posto, tá ligado? Eu já não curto muito, cara. Porque você tem que descer do carro e ir lá na loja de conveniência passar cartão, mano. Eu já não curto muito isso aí. Já acho muito... Sei lá, mano. Não curto não. Falar pra você aí de verdade. Mas... Vamos lá, né? Olha o galãozinho, acompanhante, filho. Você é louco. Chama. Cara, ainda bem que não acabou na rua. Imagina se acaba na rua o combustível do Polo. Do Voyage, quer dizer? Você é louco. E tá complicado, mano. Ó, o Polo e o Voyage sem combustível, mano. O Polo ainda tem aqui uns 6 litros. Por aí, mano. A reserva dele é uns 6, 7 litros aí. Mas o Voyage, filho, encerrou tudo, mano. Secou. Também faz tempo que a gente não grava com ele. Nem sai da garagem com ele também, né? Fazer o quê? Deixa o traço que parou ali, mano. Parou ali, ô tudo, filho. Rapaziada, mano. Será que a gente chega aí nos 200, 300 likes no vídeo? Compartilha, mano. Estamos quase batendo os 18 mil inscritos aí. Falta pouco. Então eu peço pra vocês que fortaleça demais. Ó o trânsito. Começou a andar, filho. Chama. Eu ia colocar uns 10zão de álcool no Voyage, mas, mano. A gente tem uns 3, 4 vídeos pra gravar aí com ele. Então é melhor a gente colocar... Colocar mais aí, mano. Pra dar pra gravar os restos dos conteúdos, né? Mas vamos de pouquinho em pouquinho, daquele jeitão, né? Pode parar. Vamos na maciota aqui, filho. O Paulão tá na reserva ali também, mano. Se ficar pisando, acelerando, vai o combustível do cão também. Isso é louco. Chama. E, rapaziada, eu vi que as visualizações do canal dão uma caída. Não sei porquê, mano. Ultimamente aí, os meses passados aí, deu uma caída. Não sei. O pessoal que não tá acompanhando, cara. Começa a acompanhar a gente aí, rapaziada. Que a gente tá lutando aí pra conseguir aí trazer o conteúdo pra vocês. O máximo que vocês podem fazer aí tá fortalecendo, mano. Essa caminhada. Aí que eu não cobro nada de vocês pra trazer o conteúdo. Sim, é eu que gasto pra caramba pra trazer os conteúdos pesados pra vocês. Então o máximo que vocês podem fortalecer aí, mano. Que eu peço pra vocês, de coração mesmo, é fortalecer, mano. Assistir os vídeos até o final, compartilhar com seus amigos e deixar aquele likeão, filho. A suspensão do Polo tá ruim, vou falar pra vocês. A suspensão do Polo tá aí, ó. Tá ridículo, mano. Ridículo. Você é louco. Tamo chegando no posto aqui, rapaziada. Tamo chegando no postinho aqui. O álcool tá 3,29, mano. Começou a subir de novo. Não tem jeito. Mas, né, fazer o quê? Só vamos ver se o meu cartão tá aqui, rapaziada. A gente já volta aí. Vou colocar uns quinzão aqui no galão. Né, uns quinzão. Tamo aqui no posto, filho. O álcool tá 4 e pouco. Mas é isso aí, rapaziada. A gente já volta. Aí, rapaziada. Mano, colocamos uns quinzão aqui, filho. Daquele jeito. Aí, rapaziada. Quinzão, mano. Quinzão no Polo. E quinzão no Voyage. É, mano. O Polo nem mexeu muito, mano. Mexeu um pouco o céu da reserva, pelo menos. Mas o Voyage vai dar pra andar e fazer uns 3, 4 carro vlog aí. De jeito, pai. Vamos embora pra casa, rapaziada. Chegando lá, a gente já volta. Rapaziada, sinto muito, mas vou ter que pôr o cinto aqui no galão, mano. Tá balançando demais, velho. Isso é louco. Pelo menos com 5 ele fica mais preso, ó. Ixi, fechou, pai. Chegamos, rapaziada. Olha o tanto de etanol que deu aqui no galão. Nem vi quanto de litro deu, rapaziada. Mas a gente vai colocar aqui no Voyage agora, mano. O Voyage já tá aqui, já com o negócio aqui. Só despejar aqui já era, filho. Daquele jeito. Vamos despejar aqui, rapaziada. Vamos abrir aqui com cuidado. Vai ser meio difícil colocar com... Sozinho aqui. Mas a gente vai dar um jeito, velho. Vamos ver se vai dar. Pouquinho, pouquinho, rapaziada. Pouquinho, pouquinho, dá. Será que dá, filho? Pelo menos aqui já dá pra gravar uns carros vlog. É, rapaziada. É só dinheiro que vai, mano. Vocês pensam aí que eu não gasto? Só lucro, filho. Vai nessa. Tô sem dinheiro, mas... Não pode faltar os conteúdos pra vocês, né, mano? Fortalece, rapaziada. Compartilha nossos vídeos aí. O Voyageão tava com sede, hein? Cê é louco? Tava com sede, hein, rapaziada? E agora será que pega, mano? Vamos dar uma partida, né? De jeitão. Deixar aqui do lado, aqui. Tirar o... Primeiro... Ai! Ó só. Vamos colocar um pouquinho de gasolina ali na frente, ali também. Já era. Rapaziada, o vlogzinho vai ficar um pouquinho longo, mano. A gente vai encurtar um pouco aí, né? Será que pega? Mas é claro que pega, filho. Vamos ver. Aí sim, hein, mano? Deixar aceleradão. Vou dar uma esquentada. Ixi, desligou, mano. Esperar mais um pouquinho. Bora. Ixi, filé. Agora sim, rapaziada. Rapaziada, já fazia meses que a gente não dava partida no Voyage. Ele tá de volta aqui, daquele jeito. Não para, mano. Se a gente não para, só pedir ozão na área. Deixa eu gravar uns carros vlog aí pra vocês, mano. Deixe aí. Vai, já tá bonito por dentro, hein, mano? É louco, mas aceleradão também. Pra quem tava com saudade... Fazia tempo, hein? Olha essa pegada aqui, mano. Já tava... Já tava ficando com saudade dessa pegada aqui do volante, mano. Você é louco, cara. Que saudade, mano. Voyageão tá no vão agora, hein, rapaziada. A gente pintou tudo a soalho, tirou tudo a soalho pra fora. Tinha entrado um rato, né, mano? Daquele jeito. Chama. Vou puxar o afogador aqui. Descer aqui, filho. Aí o Voyageão na área, filho. Cê é louco, tio. Cê é louco. Voltamos aí com o Voyageão. Daquele jeito. E aí, rapaziada. Mano, deixa muito like. Rapaziada, mano, deixa muito like. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Todo dia tá saindo vídeo novo no canal. A gente vai gravar um vlog de Voyage pra quem tava com saudade, mano. Então, fortalece e compartilha o máximo. Tamo batendo 18 mil inscritos. Ajude e fortalece essa caminhada. É nóis. Fui, rapaziada. Música Música Música